Música 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 Vengamos me acertando, rastamos nossa roupa Fogimos na camisa que já finha fome no parque Rodo maldita hora, eu fui olhar se atras A cena que eu vi, eu não esqueço nunca mais Me vi voltar com gente, na esquina conversava Com cara invisível, que a boca liberava Está muito diferente, até a confusão E era bonita, mas não tinha coração E o homem é todo diferente, palavra de rapaz E o garoto alguma não tem como nunca mais E o garoto alguma não tem como nunca mais E o garoto alguma não tem como nunca mais E o garoto alguma não tem como nunca mais